E sexta-feira é dia de roteiro gastronômico aqui no TVD Notícias. Olha, gente, eu quero começar pelo local que eu almocei nessa sexta-feira. Lá no Clube da Praça, que ele tem arraso gostoso, passarinho cantando, cheio de flores. De vez em quando uma musiquinha de bom gosto, de fundo. E eu comi, vou até mostrar pra vocês, eu comi um arrozinho, um brócolis, uma tilapinha. O meu companheiro, que tava filmando junto, comeu um filézinho. Mas a dica pra esse final de semana, porque de domingo lá é muito bacana, de sábado também. É o prato familiar que ele tem. O filé parmediano, o prato que você quiser, você pede um prato maior, dá pra família inteira, tem massas. Tanto que lá chama Recanto das Massas. É o mesmo que fica na Feira da Mata, né? Então nós temos dois roteiros gastronômicos aqui, dois integrantes do roteiro gastronômico. Que estão na Feira da Mata aos sábados e tem o ponto comercial em Mococa. Esse é um, né? O Recanto das Massas lá no Clube da Praça, é a minha primeira dica. E tem também o Fosk, que fez um evento, né? Então a dica do Fosk são as brusquetas esse final de semana. Mas na verdade ele está tanto ali onde era exótica, em frente ao Palácio Colchões, quanto na Feira da Mata, este sábado também, pra você comprar seus pães deliciosos, pra acompanhar a sua comidinha gostosa. Essa é a primeira parte do meu roteiro gastronômico dessa sexta-feira e sábado, que repete. Bom, no Recanto do Raul, além da comida no fogãozinho a lenha, né? É sempre surpreendente, porque você chega lá, tem um franguinho caipira, mas também tem a polenta, né? Que combina, mas tem o macarrão, tem a comida, aquela pururuca gostosa. E o mais importante, uma musiquinha ao vivo, que esse final de semana, esse domingo, será a Jéssica Viola, tá? Bom, dentro do meu roteiro gastronômico, eu queria falar do boulevard, né? Tem a choperia, pizzaria e pastelaria boulevard. A minha dica essa semana é a pizza, que está cada vez mais gostosa. Eles estão, assim, se superando, né? Muito legal. E tem aquela porçãozinha de pastelzinho, que é 20 reais, vem 20 pastéis. Gente, é muito gostoso, né? Tem a casa Marabi, né? Que a especialidade é a esfirra, eu indico a esfirra de carne, que é aquele limãozinho delicioso. Mas ela quer falar também dos crepes e do macarrão ao vivo lá, que faz você escolher os ingredientes. E a casa do suco, que agora está com uma novidade. A casa do suco boulevard, além de você ir lá degustar, também está entregando durante o dia o suco a 10 reais um litro. Mas a taxa de entrega, que é 2 reais, dá 12 reais. E se você for lá, você se delicia também com uma batata recheada divina, tá certo? E o Japan Box tem sempre promoção, estou mostrando aí na telinha a promoção dessa semana. O Japan Box é delivery também, ele diz que logo, logo vai ter umas mesinhas para quem quiser ir lá degustar rapidinho. É muito, muito legal, está o endereço e o telefone aí na telinha, tá bom? Quero encerrar com o cenário. O cenário de final de semana, nossa, está muito bom. O cenário de final de semana tem, neste sábado, balada. E o que combina com balada? O caldinho de feijão que tem lá, com um bacon, um cheiro verde, um pãozinho delicioso. Eu indico na balada, acabou a balada, você já toma. Durante a balada tem os salgados todos. E no domingo, que vai ter o Krieger, muitas bandas de pagode a partir das 3 horas, a hora que estiver terminando, um belo de um lanche, né? Lá tem dois lanches. Tem o bauru, que já é tradicional, com aquele vinagrete maravilhoso, que na verdade não vai vinagre, só vai azeite. E também o igualzinho da Feira da Mata, que a gente compra a copa, o pão igual. A gente teve um curso com o pessoal da Feira da Mata, tá certo? Essa é a dica do roteiro gastronômico para esse final de semana. Mas o Mococa tem muitas opções, né? Por isso que eu gosto sempre de falar as coisas boas para vocês. Se você também tem dica para dar, manda para a gente, a gente compartilha.